E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui com mais um ataque insano aqui na guerra de clãs, no clã União Clash, clã muito top, entra lá nele, que esse clã é muito top. Primeiro da guerra tá com o segundo, um ataque insano mesmo, vamos ver aí. Foi tirando as tropas do castelo do clã aí, jogou Fentice de Veneno, Fentice de Veneno está matando o dragão, jogou os dois Fentice de Veneno que ele tinha. Jogou os corredores ali pelo lado, jogou a cura, os corredores foram limpando as torres do mago, jogou outras duas curas para os corredores acabarem de limpar o layout. Terminando as últimas defesas ali, o corredor. Aí jogou o mago lá, já por trás, o mago e uma P.E.K.K.A. aqui ó. O corredor terminou de limpar as defesas, agora tá batendo no centro da vila. E agora é só comemorar as três estrelas. Tem uma P.E.K.K.A. vive ainda e os magos. Tá limpando tudo agora os corredores, pode ver que sobrou bastante corredor. E tem o Rei Bárbaro ainda, poder especial. 100% nesse ataque insano na guerra da União de Clash. Dá um like aí, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Valeu!